Visions of Mana é o próximo grande lançamento aqui da Square Enix, a médio lançamento da Square Enix, vai! Que tá marcado aí pra sair no finalzinho de agosto, nós já tivemos aqui uma demo do jogo e meio que já sabemos um pouco do que esperar do game através dessa demo. Até o contrário de algumas outras demos que a Square Enix lança, né, essa não é o começo do jogo, ele já pegou uma parte mais pra frente, né, e inclusive o save não vai ser carregado. Ao invés disso a gente vai ganhar alguns brindezinhos por ter jogado a demo. De qualquer forma, eu venho aqui hoje pra passar pra vocês as minhas impressões do jogo e o que eu acho que vai ser o futuro ali do jogo, né, se ele vai dar bom ou não. Temos bastante coisa pra discutir aqui. Galera, se curte o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, mano, que a gente faz vídeo aqui todo dia. Então, bora nessa! Tenho certeza absoluta que você já ouviu falar no Nerd ao Cubo. O Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas onde todo mês você recebe itens nerds pra poder colecionar. Desde figuras de cubos de diversos animes, séries e jogos, com também estátuas, miniaturas de espada, escudo, placas de metal e ainda por cima todo mês uma camisa bem estilosa. Por ser um clube de assinaturas, quanto mais tempo você assina, maior é o seu desconto. E além do Nerd ao Cubo, tem também outros planos, como o de camiseta ao cubo, Star Wars e Senhor dos Anéis. E dá uma olhada aí no link da descrição que eu vou estar deixando aí um cupom pra você usar e receber ainda mais desconto na sua assinatura. Fala, galera! Aqui é o Kaká. E, mano, temos que falar aqui do Visions of Mana, cara. A série Mana é curioso, né? Tipo, faz muito tempo que a gente não tem um novo jogo da série. Se a gente for conferir aqui realmente a timeline de lançamentos da série Mana, né? A gente vê aqui que teve bastante remakes e relançamentos de jogos, mas se for para a última nova entrada na franquia, né? Faz bastante tempo. No caso, a última entrada na série principal foi em 2006 com Dawn of Mana. E, rapaziada, a série Mana é meio curiosa, né? Ela é uma mistura de uns jogos aventura, vai? Que a gente tinha com essa vista de cima, assim, com elementos de RPG. Então ele tinha uma visão, assim, bem... Que tinha os elementos de RPG, mas ele era mais focado numa açãozinha na aventura que a gente tem ali, né? E o jogo sempre tinha esse aspecto aqui de grupo, né? Com vários personagens ali. Em certos casos, a gente tinha até o multiplayer, né? Então era um jogo até que interessante a gente, às vezes, jogar até com amigos. E a gente está olhando, inclusive, aqui para o Trials, que chegou a ter um remake, que foi a única adaptação, assim, mais moderna da série que a gente pode ter. E, bem... O jogo, ele foi razoavelmente aceito. Juntando aqui uns 70 e poucos do Metacritic, então uma nota ok. E também teve 1 milhão de vendas mundialmente. O que também, eu acho que é um número ok. E por que eu estou passando por esse contexto todo aqui para falar do Visions of Mana, né? Mas não é à toa. É porque, cara, eu... Durante essa gameplay aqui, eu não senti que o jogo, ele deu uma evoluída do que a gente teve no Trials of Mana. Que, convenhamos, ele é um jogo que é ok só, né? A gente deu uma olhada ali. Artisticamente falando, eu acho que o jogo está mais bonito, sim. Ele deu uma evoluída nesse aspecto. Dá para ver que ele tenta pegar uma arte meio que parecida com o Tales of Arise, né? Alguns jogos chegam a fazer isso. A gente pode citar aqui o Granblue também, né? Tenta fazer uma parada meio Tales of Arise. E ambos os jogos, tanto o Granblue quanto aqui o Mana, eu não acho que chegam a ser tão bonitos. Igual o Tales of. Tales of, eu acho que ainda hoje, nesse aspecto de cel shading, assim, se mantém de longe o mais bonito. A gente até tem alguns aspectos também de animação facial, que chega a ver que realmente não tem um budget tão bacana, assim, no jogo. E, no geral, a gente vê que é isso, né, cara? É um RPG, assim, de aventura, com um médio orçamento ali que a Square está mandando aqui para a gente. Eu, sinceramente, não tenho muito o que falar aqui sobre a gameplay, né? A gente é um RPG de ação em tempo real. E a gente pode trocar de personagens rapidamente ali com apertar de um botão. E cada personagem tem também sua classe com armas. Os personagens podem equipar várias armas diferentes, então tem um pouco de uma variedade, uma gameplay assim. Mas o combate é bem simples, apesar de ter, realmente, alguns ataques que são mais fortes contra certos tipos de inimigos. Não só ataque cortante, né? Então, ataques referentes ao tipo de arma que você está equipando, mas também aos seus elementos. Mas o fundamento da gameplay em si, eu acho que ele é bem basicão, sabe? E eu acho que ele não chama muita atenção com as opções que ele tem aqui disponível, apesar de ter, sim, uma estrutura. Um salve, né? De uma coisa que chega um pouco incômoda é o tipo de lock-on, que tem vezes que ele dá uma afastada meio estranha da câmera. Não sei se eles podem consertar isso para o jogo final, mas é uma coisa que está acontecendo aqui no momento. O jogo também apresenta uma série de sidequests aqui que a gente pode adquirir, né? Durante esse pedaço que a gente pegou aqui da demo. Sidequests essas que, em relação à sua narrativa, são muito fracas. Quer dizer, tipo, pô, alguém perdeu um grampo de cabelo e eu tenho que achar ou... Ah, os monstros estão atormentando aquela parte da vila, vamos lá limpar. E meio que é isso. Não tem tanta profundidade, assim, e não enriquece muito o lugar. Coisas que acho que sidequests são um ótimo ponto, um ótimo momento para poder evoluir isso. Então, tem essas coisas também. Em questão à quest principal, teve um pedaço muito curtinho, então não dá para tirar tanto do que promete ser ou não a história em relação à quest principal. Mas em questão da sidequests, nesse momento, é bem, bem fraquinha. No geral das coisas, rapaziada, eu acho que o Visions of Mana não é um jogo ruim, de forma alguma. Ele é um jogo ok. Ele não apresenta nada além de um pedigree em relação ao nome da série, né? Que é uma série lendária, né? Começou como Final Fantasy Adventure e depois foi evoluindo para ter a sua própria série. Mas atualmente o Visions of Mana não apresenta uma evolução desde o Trials of Mana Remake, né? Em questão da sua estrutura de gameplay, em questão, às vezes, de estrutura de sidequests, ele realmente é um jogo que dá para ver que é bem basicão. E provavelmente, Clancy, eu acho que se esse jogo estivesse mais no início de desenvolvimento, sinceramente eu acho que a gente nem veria ele ser lançado. Por que eu digo isso? A Square Enix recentemente cancelou uma caralhada de jogo que estava em produção, dizendo que vão ser mais seletivos com os projetos que eles vão aprovar no futuro. E eles chegaram a perder cerca de 141 milhões de dólares, né? Ou seja, de projetos que já estavam em andamento aí e tal. Mas o Visions of Mana deveria estar tão próximo do fim do desenvolvimento que eu acho que valia a pena só terminar o jogo mesmo. De forma geral, a gente tinha ouvido também notícias que eles estariam investindo mais em jogos HD, ou seja, jogos para console. Mas isso é um plano a, no mínimo, médio prazo, né? Então as coisas que já estavam em desenvolvimento não tinham mais jeito ou cancelavam, igual foi o caso de 140 milhões de dólares de conteúdo que eles abandonaram. Ou bota para frente o que já estava próximo a ser concluído. Porque, sinceramente, rapaziada, se um remake de Trials of Mana, né? Chegou a vender só 1 milhão de unidades, que é um número respeitável até, mas a gente tem que considerar aqui que o Trials of Mana, ele chegou a sair pro Nintendo Switch e, no caso do Visions, ele não vai sair pro Switch. Ele vai perder uma boa base instalada de um público que, acho que, queria consumir esse tipo de conteúdo. E contando também que ele vai sair praticamente colado com outro Titã, que é o Black Myth Wukong, as pessoas podem ficar mais interessadas em gastar o dinheiro com outro jogo. Ou até mesmo Star Wars, eu diria, né? Ah, mas não é mesmo público-alvo. Pô, mas tem muita gente que joga JRPG, mas que também joga outras coisas. Eu sei que tem uma galera aqui no canal que só joga RPG japonês. Vocês são o nicho do nicho, cara. A galera joga muitas outras coisas também. Eu imagino que esse jogo possa até vender menos do que o Trials of Mana, por conta dessas coisas também, dele não sair pro Switch, sair colado com outros jogos muito mais impactantes midiaticamente. Sendo que ele não apresentou nada demais, não só no cenário de RPG japonês, quanto também em questão de uma evolução na série. E não tem muito atrativo, além do próprio nome dele ser a série Mana. Mas bem, galera, isso foi o que eu achei aqui da demo do Visions of Mana. Quero ouvir a sua opinião também. Se você vai comprar o Visions of Mana, sei lá, se é muito fã, ou principalmente se você não é muito fã da franquia, se você ficou interessado a partir dessa demo. Vai preferir jogar o Visions of Mana do que o Black Myth e o Kong ou o Star Wars? Deixa aí nos comentários se quero ouvir como é que tá a opinião de vocês. E galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal e se segue a gente ouça nas redes sociais. Pode ser ficando por aqui. Valeu, um abraço. Até mais e fui!